Mas muda de D7, você toca a madeira O DJ RBC, o moleque rouba a cena No baile do casarão, é na onde que ela joga No baile do eripa, é na onde que ela joga O DJ RBC O DJ RBC, o moleque rouba a cena No baile do casarão, é na onde que ela joga No baile do casarão, é na onde que ela joga Ae! Tomada Piscina! Tomada Piscina! Ae! 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 Ae!